Novidade, hiperescolha, self-service, bem-estar, humor, divertimento, experiência, viagem, lazer! Atrações para toda a família na Spiral Villa A dança selvagem, Amazônia, Taster's Day Belíssimos jantares com dendê vindo dos arredores de Valença Servidos em bandejas de prata, marquês de foderenga Mud, salt, crystals, rocks, water Northeast by north Mud, salt, crystals, rocks, water Northeast by east Mud, salt, crystals, rocks, water East by north O Ministério da Terra e Turismo lança seu novo programa para 2022 Mud, salt, crystals, rocks, water It's calm, I mean, it's the view really It's just a fact that You just couldn't find it anywhere else It's absolutely brilliant Now look at this view Spiral Villa Ao alcance de poucos A ONU deu carta branca para a colonização hacia el mar Todo mundo vai caçar nódulos de polimetal Solta os pepinos do mar que eles fazem o trabalho sujo Afroluso-tropicalismo É o Gilberto Freire encoxando a mãe de leite no tanque Nas terras de Leos, diz a lenda Seu barão de xixi xoxota tinha uma Mercedes para cada cor de paletó Do preto ao rochó Do you, do you, you Me too É a poesiaização do mundo Revanchismo interpresarial Responsabilidade, fake no more I like America And America likes me Para a construção da Spiral Villa Foram utilizadas as mais modernas técnicas de geração de cenários prospectivos Pre-vision Before Vision Chama o Pai de Santo Foram utilizada as mais modernas técnicas de geração de cenários Estrela Discover Por isso Prime Los Mi Per Foram utilizada as mais modernas técnicas de geração de cenários Para a construção Foi um De ontem Estrela Ali Mas Para a construção üm Dos strips Spyro Villa, esse empreendimento imobiliário fantástico de engenharia da natureza. Spyro Villa já nasce mito. Turismo predador versus alien, os resorts se espalham pela costa brasileira, all inclusive, camarão com chantilly, corais máquina de chope, olha, comida e bebida grátis. E no Brasil, piratas continuam a carregar, 3 mil toras de pautinta, 3 mil peles de onça, 600 papagaios falantes. O gringo tem uma fama, brasileiro é glógeno. iPhones quebram e bebida grátis. nosla. Música Música Tchau. Tchau. Tchau.